E aí gente, um dos quadros que eu mais gostava no The Noite era O Mestre Mandou. Sempre achei divertido o fato dele se colocarem em situações completamente fora do normal e ver a reação das pessoas quando acontecem as coisas estranhas. Era tipo pegadinha, só que focada totalmente no constrangimento. Às vezes eu ficava com tanta vergonha alheia que era difícil assistir, mas mesmo assim era divertido e fazia parte. E por isso que hoje eu trago pra vocês um dos melhores momentos do Mestre Mandou no The Noite. Eu espero que gostem, eu sou Tom Abdukchon e sejam bem-vindos ao entretenimento. Teve um momento do Mestre Mandou que até repostaram esses dias e o negócio viralizou, mas com razão porque foi um momento épico, que é do Léo Lins desafiando o cara do nada no meio da rua. Pula na frente do cara, arranca a camisa e fala, quer competir? Ha! Quer competir, porra? Quer competir? Você quer me tirar aqui, cara? Sai na porrada aí no MMA, porra? Vamos lá então. Léo, agora pega ele. Pega ele por baixo e gira ele, gira ele, Léo. Gira ele. Finaliza, finaliza. Mata o leão, Léo, mata o leão, mata o leão. Mata o leão, Léo. Porra. Isso é pra aprender a não querer ser mais forte que eu na rua. Chão do quê? Quer mais? Mora então, porra. Arregou, arregou, arregão, arregão, arregão. Meu monstro. O cara ia brigar e arregou. Ou, isso é de uma loucura tão grande, literalmente ninguém desafia os outros assim. Se um cara me desafia na rua dessa forma, eu saio correndo. Você acha que eu vou ficar lá parado? Com certeza eu vou achar que o cara é maluco e acabou de fugir do hospício. Mas foi muito engraçado, na moral. No Natal, eles decidiram fazer mestre e mandou vestidos de Papai Noel. E a cena que o Diguinho protagonizou foi sensacional. Olá. Olha o que eu vou tirar do meu saco para esse garoto. Olha o que eu vou tirar do saco para esse garoto. Você não sabe, mas tem um saco de farinha aí dentro. Rasga o saco de farinha. Você é um garoto de muita sorte. Você é um garoto de muita sorte. Pois eu vou trazer aqui a magia do Natal. Pois vou trazer aqui a magia do Natal. Põe farinha na mão. Tá nevando! Tá nevando! Oh, oh, oh! Tá nevando! Tá nevando! Oh, oh, oh! O cabelo do moleque todo caixa. Eu trago a neve do Natal. Eu trago a alegria do Natal. Eu sou o embaixador do Natal. O embaixador do Natal. Neve de Natal. Vai, vai, vai. Neve de Natal. Olha que fofo. Trouxe a neve para o Brasil. O puro clima gringo de Merry Christmas aqui para nós nesse clima tropical. O Diguinho é um tipo de Papai Noel que não caberia na chaminé, né? E apesar dele sempre reclamar desse quadro, trouxe uns momentos muito engraçados para nós, como esse aí que eu mostrei. E o próximo momento é o Danilo Gentilho como empacotador, fazendo uma baguncinha no supermercado. Senhora de Branco. Vai na Senhora de Branco ali. Ajuda ela. Opa! Quer alguma ajuda? Não, obrigada. Mas eu quero ajudar. Ajuda a outra aí. Ajuda a outra. Quer ajuda? Deixa eu empacotar para a Senhora. Eu vou empacotar para a Senhora. Pega as coisas. O que é isso? Para, amor. Dá licença. Não, eu não quero. Não. É mesmo. Minha senhora, é meu trabalho. Minha senhora, é o meu trabalho. Guarda. Não, mas você está atrapalhando. Dá licença. A senhora está me atrapalhando. Por favor, a senhora está atrapalhando o meu trabalho. Com licença. Eu quero ajudar. Mas eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Puxa para rasgar. Puxa para rasgar o saco. Puxa até rasgar. Eu quero ajudar. Puxa, puxa e rasga. Eu vim aqui para ajudar. A senhora quer brincar de cabo de guerra? Eu quero ajudar. Eu quero ajudar e você quer brincar de cabo de guerra? O que é isso? Mas eu quero ajudar. Eu quero ajudar em qualquer curso. A senhora não está deixando eu ajudar. Eu quero ajudar. Pega a bolsa dela. Eu vou segurar a sua bolsa também. Eu seguro a sua bolsa enquanto a senhora empacou. Eu vou puxar. A senhora está irritada de estirar esse peso do seu ombro. Desculpe, já vi que a senhora está irritada. Deixa eu aliviar o peso do seu ombro. Eu estou só trabalhando. Estou só trabalhando, minha senhora. Estou só trabalhando. Eu me visto de liminha e venho animar o mercado. Eu me visto de liminha e venho animar o mercado. Palmas! Palmas! O que é mais engraçado nessa cena é ver o Danilo, que é um cara de uns 15 metros de altura, apanhando de uma senhorinha que mal, mal estava conseguindo carregar a sacola que estava às compras. E ainda bem que ele é comediante, porque se fosse empacotador, com certeza ia ficar fazendo piada fora de hora e sempre ia ter alguém que ia endoidar e bater nele igual essa senhora fez. E falando em bater, vamos bater meta de like nesse vídeo? Ó, a meta é de 600 likes, hein? Então já deixa o seu like aí. E também se inscreve no canal e ativa todas as notificações para receber o conteúdo sobre humor que eu posto toda semana. E não se esquece de me seguir no Instagram. É só clicar nesse link fixado nos comentários que você cai direto no meu perfil. Aí é só seguir. Agora que você já fez isso, vamos dar continuidade. Falando de mais um que estava vestido de Papai Noel. Só que diferente do Diguinho, esse era um Papai Noel bem folgado. Que era feito pelo Léo Lins. Deixa o pé no chão, deixa o pé no chão. Tá aqui. Tá aqui. Já era, ô. Paulista, né? Me dá essa porra aí. Dá essa porra aí. Joga o saco no chão. É o Papai Noel é isso aí, cara. Joga o saco no chão. Me dá essa porra aí, caralho. Dá essa porra aí, caralho. Qual é que é? Qual é que é? Quer arruinar meu Natal? Quer arruinar meu Natal, cara? Sai, sai. Sai de rolê. Sai daí, cara. Sai, sai. Sai. Não vem foder meu Natal, não. Não vem foder meu Natal, não, cara. Pega a revolver dentro do saco. Sai de rolê. Tem um presente. Vai, maluco, sai de rolê. Sai, vai, vai. Sai, vai, sai. Sai, vai, sai isso. Sai, vai, sai isso. O cara falou de brincar na hora. Ou um Papai Noel mandando um cara sair de rolê. Que loucura que é essa? O clima do Polo Norte tá estressando ele. O que é que tá acontecendo com os nossos Papai Noel? Eles tão loucos, só pode. E falando em loucura, a Juliana foi interagir com um cara que era doido no mestre mandou. E ele teve uma reação tão maluca que acabou dando pra Ju um dos melhores momentos do quadro. Juliana, tem um bêbado maluco aí? Vai até lá, vai até lá. Olá, meu senhor. Olá, meu senhor. Me conhece? Me conhece? Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu quero enganar. É o satanás. É o satanás. É o satanás. Vamos aqui. Olha o carro da polícia aqui. Vem cá, senhor. Vem cá, senhor. Fala comigo. Não me chama não. Vem cá, moço. Vamos conversar aqui. Deixa ele. Deixa ele. O cara vê uma pessoa vestida de vermelho e automaticamente acha que é o satanás. E esse cara visse uma manifestação petista e ia achar que morreu e foi pro inferno. Se bem que não precisa ser louco pra achar isso, né? Eu também acharia. Às vezes eles interagiam com loucos e às vezes eles que eram os loucos. E dessa próxima cena, o louco foi o Diguinho, que encheu o saco de um cara só porque ele tava com o violão. Vai lá com o cara no violão. Vai lá com o cara no violão. Vai lá, vai lá. Opa! Opa! Quanto o senhor quer pra me fazer uma serenata? Quanto você quer pra me fazer uma serenata? Serenata? Para um pouquinho. Eu não faço serenata nem pra minha avó. Mas você não canta? O senhor tem a voz que parece a do Leonardo, hein? Mas era o quê? A sua voz parece a do Leonardo. Como é que você sabe? Eu tô ouvindo. Eu não sou surdo, p***. Eu não sou surdo, p***. Não, mas e aí? Canta pra mim. Serenata é onde? Leonardo, canta pra mim. Vira as costas e fala. Nossa, que merda. Nossa, que bosta. Tchau. Pô, véi, que sacanagem. O cara falou que não fazia a serenata nem pra avó dele. O Diguinho insistiu, insistiu, insistiu. O cara aceitou. Aí escorou no canto, abaixou. Começou a afinar o violão. E o Diguinho ainda colocou a mão na cabeça dele pra falar que aquilo tava uma bosta. E o Diguinho deu sorte do cara achar graça. Porque se fosse outro, com certeza tinha andado com o violão na cabeça dele. E outro momento épico foi o Léo Lim sendo um justiceiro da praça de alimentação. Tá vendo a mulher varrendo a praça? Tira o esfregão da mão dela. Não limpa porra nenhuma, não. Limpa porra nenhuma, não. Eles que limpem. Eles que limpem. Eles que estão sujando. Eles que estão sujando? Olha a cara desse burguês aqui, ó. Olha a cara desse pessoal burguês aí. Eles estão sujando, eles que limpem. Eles estão sujando, eles que limpam. Dá o esfregão na mão dele. Aqui, ó. Amigão. Dá o esfregão. Aí, ó. Limpa aí, cara. Que isso? Vai, limpa, limpa. Você é que sujou, cara? Vai, limpa, limpa. Você é que sujou, cara? Você é que limpa. Não, deixa ele. Tira o esfregão da mão dele. Tira o esfregão. Isso. Tem um cara atrás da planta olhando. Tá olhando o quê? Atrás da planta aqui. Tá olhando o quê? Tá olhando o quê, amigão? Dá o esfregão na mão dele. Vai limpar também. Vai limpar também. Limpa o seu aí também, ó. Você anda aqui, vai. Você anda aqui, ó. Isso, limpa aí. Você anda aqui. Aí é fácil ela limpar, né? Ela fica limpando, ó. A senhora vem cá. Senta aqui. A senhora senta aqui, ó. É descansar. Senta aqui, ó. Não, não. Eles vão limpar. Eles vão limpar. Isso aí, amiga. Isso. Que eu vou pegar no cabinho. Isso. Peguei de manhã. Pega a comida aí na mesa do lado, aí. Dá licença. Dá licença. Isso, leva pra ela. Toma aqui, ó. Aí, ó. Tá lá. Vai comer. Vai, come. Vai. Come aí, ó. Beleza. Pega um palhaçada, viu? Aí, ó. Ah, isso. Pronto. Aí, pronto. Mas põe na boca dela. Põe na boca dela. Aqui, ó. Pra comer. Ó o tomate aí, ó. Aí. Agora grita assim. Tá vendo, seus bosta? Tá vendo, seus bosta? Enquanto vocês comem, ela fica limpando. Enquanto vocês comem, ela fica limpando. Agora ela tá comendo e vocês tão limpando. Agora ela tá comendo e vocês tão limpando. Vai todo mundo à merda. Vão tudo pra merda. Isso. 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 O que é engraçado é que mesmo ele xingando muito, o pessoal da praça ficou a favor da atitude dele. E mesmo ele pegando o prato de comida de outra pessoa, a pessoa que perdeu o prato ainda entregou até talher pra dona comer. Foi uma atitude muito legal da parte do pessoal que tava em volta. E a faxineira, por mais que ficou sem graça, no final das contas, acabou aceitando a folga dela. Merecido, né? Acho que até hoje ela deve contar pra todo mundo o que aconteceu nesse dia. Quais são os melhores momentos que você acha que teve no Mestre Mandô? Deixa aí nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Tom Abduction e este é o Tom de Humor. Te vejo em outro vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti